Olá, eu sou a Juliana Garcia, esse é mais um episódio do PVA Entrevista, o podcast aqui de Primavera do Leste, cidade polo do Mato Grosso. Hoje eu vou estar recebendo aqui a Lívia Carvalho, uma pessoa bem especial, nós vamos estar falando um pouco sobre arte, sobre o nosso lado feminino, maternidade, e se você já considera que vai ser um conteúdo muito interessante e não está inscrito no nosso canal ainda, é muito simples, clica no sininho aqui embaixo, se inscreve, não esqueça de ativar as notificações para você ficar por dentro de tudo que a gente tem produzido e trazido para você. Tudo bem, Lívia? Tudo bem, Juliana. Que prazer ter você aqui. O prazer é meu. Depois de muito tentar achar uma data, né, dos convites inúmeros, dizem, ah, não, acho que eu não estou preparada, é um pouco tímida e reservada, mas hoje nós vamos conversar sobre bastante coisa, né. Queria que você se apresentasse, eu te conheço, você é a prof da minha filha, né, mas eu queria que o mundo te conhecesse, quem que é a Lívia Carvalho? Sim. Bom, boa tarde, é primeiro agradecer, né, oportunidade, muito bacana. Andei assistindo alguns dos podcasts, ainda não tive como assistir todos, mas são muito bacanas. Então, eu sou Lívia Carvalho, sou artista visual, certo? Sou professora de desenho e aquarelista, certo? Mãe de duas. Mãe de duas, meus tesourinhos. Duas moças muito lindas já, com jovens adultas, né? Sim, aham. E assim, estou nesse caminho da arte, assim, praticamente a vida toda, né? Que é aquela coisa que ela vai te envolvendo, acho que todo mundo tem um princípio de carinho e afeição pelo desenho, por esse tipo de manifestação, né? Começa na infância. Só que algumas não se libertam, tipo eu, que estou até hoje, né, nesse encantamento. Acho que o desenho é o primeiro contato que a gente tem de expressão, né? Sim. A criança, desde muito pequena, ela se diverte, né? Vem dessa forma muito lúdica, mas que é uma forma da gente se expressar, né? Então, os desenhos coloridos, né? Representações familiares, o nosso cotidiano. Na escolinha, a primeira coisa que a gente vai trabalhando, né? São essas texturas. Então, esse primeiro contato é muito importante, até para o nosso desenvolvimento, né? Sim, que, como você disse, é uma forma de comunicação, né? Você inicia ali, antes até de uma linguagem bem composta, da escrita, naturalmente, né? De se expressando. São aquelas maneiras quase padrões, né? Sim. De se expressar, porém, com a individualidade de cada um, né? Em casa, todo mundo conhece, as mães entendem a linguagem do filho ali, o que ele quer, né? Sim, sim. E aí, tem até algumas mães que chegam no consultório, porque o desenho, muitas vezes, revela muitas coisas, né? Então, as mães ficam preocupadas, ah, meu filho está usando muito preto, ou meu filho está desenhando muito forte. E muitas vezes, tem muitas das questões emocionais, de estresse, né? No traçado, né? E das questões emocionais, né? Porque aí, todo artista acaba representando um pouco, né? Dessas emoções que conectam com a gente, né? A gente para, assim, para ver umas artes, a gente fala, ah, que lindo, né? A gente nem sabe o que o artista está pensando, mas tem algo que conecta na gente ali, né? Exatamente, né? Faz sentido, fala com você, né? E quando foi que você se descobriu? Então, você também foi para a escolinha, desenhou desde pequenininha? Sim. Como que nasceu o artista visual? Bom, eu sempre gostei do desenho, né? Aí, eu sempre atribuo, porque para mim é uma coisa natural, não sei se porquê eu sempre gostei, ou se todas as crianças têm esse encantamento desde o início. E aí, você vai desenvolvendo. Aí, eu tinha aquele olhar, eu sempre gostei de, ah, estou sentada aqui, olhando o objeto. Isso, eu era muito criança ainda, né? Eu estava pensando, a sombra, a sombra preta? Não, olha, essa sombra é azul, é laranja essa sombra, né? E ficava aquilo, me divertia, né? E aí, eu fui aprimorando. E, como eu sempre digo, assim, como eu não considero o desenho necessariamente dom, né? A gente estava gostando dos bastidores, né? Eu acho que está mais relacionado com uma maneira de ver, que você pode desenvolver mais, ter uma facilidade, ser mais tendencioso, mais tranquilo para desenvolver aquilo, certo? A sua maneira de olhar e compreender como as coisas funcionam. Porque o desenho é um conjunto de coisas, é, fundamentos, né? Luz, sombra, perspectiva, proporção. E aí, isso tudo, a gente consegue aprender com técnica e treinando essas habilidades. Aí, porém, tem gente que já vem trabalhando isso meio intuitivo. Que é possível, que a gente chama de dom. Então, essas pessoas já têm mais uma facilidade, elas fazem com tranquilidade. Porque, na verdade, a reprodução, ela é muito simples. Você vai fazer uma coisa que está visível ali na sua frente, né? Então, eu comecei desde cedo. Só que, naturalmente, como todo mundo, à medida que os anos vão passando, você vai ser profissional. Se mando da idade onde tem que escolher uma carreira profissional, aí a tendência da gente é... Não é profissão, né? Não vou ganhar dinheiro com isso. É, aí todo mundo te olha, fala assim, ai, quero ser artista plástico, trabalhar com arte. Ah, é? Hum, e como que vai fazer? Não, nossa, coitada, eu estou inteligente. Mas era muito comum, hobby mesmo, né? Que não tem nada de errado também. Porém, para que ele seja um hobby, você possa aprimorar. Nesse hobby, você precisa também do profissional. Alguém tem que ensinar, né? Sim, tem que desenvolver aquilo para poder dar continuidade, né? Então, assim, e vai acontecer no meio, naturalmente. Eu tenho outra formação acadêmica, né? Aí, só que acabei não exercendo. Porque até... E que você cursou? Fiz direito. Eu falo que eu sou um mix, né? Eu sou técnica em edificações, bacharel em direito, além de tantas outras áreas que já trabalhei. Mas é aquilo assim, fazia uma coisa, aí voltava com o desenho, fazia outra e voltava com a pintura. Aquilo sempre permeando, assim, meu dia a dia, muito mais intenso que as outras coisas. Aquilo que, às vezes, falam do... Ah, o chamado que você tem, né? Então, assim, acaba que é irresistível. Até um ponto que eu falei assim, não. Para que que eu vou correr se eu consigo ir, né? Me estruturando com isso e eu preciso. Porque, assim, para mim é uma necessidade, assim. Uma coisa que fala mais alto, né? Eu tenho prazer. Eu não sou a experte melhor do mundo. Só que, assim, eu tô sempre me aprimorando, que, inclusive, eu gosto de estar investindo em conhecimento e mais aprendizado, né? Para aprimorar. Ah, então, assim, até o ponto que eu parei de brigar comigo e não me importei mais tanto com a briga externa, né? Com o olhar dos outros. Justo, perfeito. E nisso tudo, você já tava mais ou menos, você já tinha as meninas? Você já tava... Já tinha cursado o direito ou não, tá? Foi meio que caminhando. Eu tava fazendo, né? Meio assim, meio paralelo. Porque aí eu cursava faculdade e daí a minha filha mais velha já tinha nascido. Não, foi, assim, mais ou menos nesse período, né? Que eu fui bem jovem também. Bem jovem, assim, 21 anos, né? E daí eu fazia os cursos de pintura, de desenho. E até que uma professora minha me convidou. Porque eu não gostaria de... Ah, fazendo alguma coisa com ela, né? Que ela via que eu gostava muito, que eu tava sempre ativa ali. E aí eu comecei a estagiá-la com ela, né? Aí fazer... Nossa, era muito gostoso. Aí que tipo... Uau! Você encontrou mesmo. Falei que gostoso. Aí isso aí, fui fazendo. Aí depois paro por conta de faculdade de filho, né? Fazendo, equilibrando tudo. E novamente. Aí daqui a pouco voltava uma oportunidade. Aí começou a questão de... Com um encomenda, né? Vamos fazer. Primeiro você começa fazendo presenteando, né? Acho que é um movimento natural, assim. Aí até que alguém falava assim... Ah, você faz. Não comendo. Aí eu falava assim... Faço. Vou começar a monetizar isso aqui agora. É o óbvio, né? E aí comecei isso também. Além das aulas, né? Assim de começar. E aí depois comecei independente, dando as aulas. Tive uma experiência curta numa agência de publicidade, como desenhista também, né? Mas foi bem rápido, porque daí isso aí era paralelo quando eu fazia o ensino médio. Aí eu não conseguia conciliar, né? Então durante toda a tua adolescência ali, você já estava inserida, querendo ou não, nessa questão meio que da arte visual ali já. Sim. Aham. Eu já gostava e estava sempre... Era o lugar onde eu me sentia à vontade. Uhum. Né? Que é onde eu conseguia me estressar. Fazia sentido ali. Aham. Porque como a gente até falou antes de bastidor, né? Sempre fui muito tímida. E aí aquela questão reservada, menina quietinha. Aí então, nossa, olha que desenho legal que ela faz. Aí assim, já conseguia socializar mais, né? E trabalha muito a autoestima com essa questão do reconhecimento, né? Você perceber que você produz algo que alegra ou estimula as outras pessoas, né? Querendo ou não, é muito importante também. Desde essa fase da adolescência, né? Que a gente é sempre os potinhos feios, esquisita, né? Sim, quando você é a garota popular, né? Considera que ninguém vai aceitar ou gostar da gente, né? A gente procura um lugarzinho pra gente fazer parte ali, né? Então assim, é bem gostoso e até eu sempre ressalto essa... Esse ponto positivo do aprendizado sem desenvolver isso nessa fase da adolescência que é tão complexa, né? Porque daí ela trabalha esse seu lado expansivo, de você se sentir aceito também. Porque a gente tem essa necessidade de se enquadrar de alguma forma. De pertencer, né? É, de pertencer e aí você consegue ter um destaque, inclusive, né? Assim, ai, que gostoso. Aí eu consigo mexer com uma coisa tão divertida que faz bem, que alegra, que emociona, né? Que, ah, vamos fazer. Eu achava o máximo, mas vamos dividir o trabalho. Ai, a Lívia vai fazer, mexer com os cartazes aí, né? Coordenar essa parte ali. Ela faz melhor, vamos deixar isso pra ela. Aí fazia, e assim, me sentia, ah, eu tenho uma função específica, né? Então assim, é bem gostoso. E as pessoas não conseguem visualizar isso, né? Ver que o artista é só coisa boa, que legal, a Lívia trabalha só com coisa legal, né? Você é muito tranquila, e isso é outro mito, né? O que você desenha? As pessoas acham que você é muito tranquila? Ah, super. Muito verdade isso, Lívia. Não, até, mas geral, assim, os alunos falam, às vezes, ainda essa semana, uma aluna estava e eu explicando pra ela, e ela mocejando, né? Eu falei, meu Deus do céu, ela tá chata, né? Aí ela, não, tá relaxante. Eu falei, nossa, ganhou um ponto. Conseguiu alcançar essa meta, né? Aí eu falei, não, mas não é pra relaxar tanto, tá? É pra terminar a tarefa aí, né? Claro, tem pra eu ter calma, tudo. E às vezes eu acho que eu tô super, assim, o nosso tem que ir mais acelerado. Ah, é, e não cobra tanto e não ser tão... E eles me acham, assim, super zen e tudo, né? Até falar, ah, o prof nem deve dar bronca nas filhas, né? Eu falei, nossa! Quais foram esses desafios nessa tua caminhada pra poder aceitar essa artista, né? A abdicada, a desapegar das outras profissões e trabalhar só com artes? Junto com... Porque foi tudo um processo, né? Então, as meninas nasceram junto com isso. Quais foram os desafios dessa maternidade e dessa carreira que você foi trilhando, né? Ah, então, eu falo, assim, que as meninas foram criadas embaixo de cavalete, né? Cavalete com as telas lá. Exato, e daí sempre teve essa questão, porque, como você disse, a gente se cobra, né? A sociedade nos cobra, a gente se cobra, ia tudo romantizar. Você tem que ser aquela mãe presente, perfeita, carinhosa, atenta, feliz, enteada, né? Preenchida totalmente, né? Preenchida, sim, aham. Tipo, é só a divindade, né? E a gente sabe que a vida real é um peringue, né? Que tem um lado obscuro, né? Ah, sim, que eu sempre falo, assim, que as minhas filhas são o meu ponto forte, né? A minha maior força, e ao mesmo tempo é onde mora a minha fraqueza, né? Então, assim, aí você fica naquela corda bamba de... Aí, enquanto elas cresciam e eu mexia com isso e tentava fazer outras coisas, né? Eu fiz outra faculdade, aí tentei trabalhar em outros ramos com outras coisas, porque eu falava, meu Deus, né? Eu tenho um compromisso, tenho duas vidas, assim, né? Pra ajudar a encaminhar, pra sustentar, enfim. E como se eu não pudesse fazer isso de outra forma que uma forma convencional. Certo? Aí, então, é bem conflitante, desgastante. Então, todo mundo via de fora, assim, como o Rob, sabe? A Lívia, a Lívia Zem. A Lívia Desem, né? Quem via de fora, assim, a Lívia Desem. Cuida das crianças, assim, né? Tudo, às vezes eu até pensava, nossa, é Desem, né? A Desem, é. Elas estão dizendo que eu sou de você, né? Aí, assim, bem, as meninas acompanharam e acompanham, né? Assim, tudo. E sabem, assim, das lutas, né? Das tristezas, das frustrações, das alegrias, das conquistas, né? Que foram crescendo juntos, compreendendo isso. E elas sempre, elas sempre me valorizaram nesse aspecto, inclusive. Me sentir, tipo, ah, não, mãe, vamos, paciência, vamos adequar. Ai, não, eu gosto, mãe, ai, que ótimo, né? Aí, eu achava até bonitinha, uma vez, que a minha mais velha falou assim, nossa, que orgulho. Eu falava assim, minha mãe é artista. Falei, nossa, que incrível alguém. É não falar, assim, tipo, artista, né? Bem constrangente, né? Aí, então, isso, assim, é bem bacana, assim, pra mim, né? É a certificação de que você fez correta, né? Que dê tudo certo, né? É, que assim, a gente tá tentando. Eu sempre falo pra elas, assim, antes tivesse uma fórmula para tudo, né? Pra eu criar vocês da melhor forma possível, mais adequada. Pra eu ter sucesso profissional. Pra eu ter a vida amorosa perfeita. Pra eu ser a gente boa, assim, que agrada todo mundo. Não tem, né? A gente desagrada todo mundo, na verdade. E, assim, agrada na medida do possível, né? A pessoa que não sabe desenhar de forma nenhuma. Se ela faz palitinhos lá, desenha a pessoa com palitinho. E ela quer desenhar. Se ela entrar numa aula com você, ela vai desenvolver técnicas. E ela vai conseguir chegar num nível de um desenho que saia do palitinho, pelo menos. Sim, um desenho realista, assim, com qualidade. Porque, assim, existem várias formas de se expressar, né? O meu curso, a maneira, o meu método que eu utilizo é sempre focado no desenho realista. Porque daí, a partir dali, eu posso distorcer o que eu quiser, entendeu? Eu tenho a liberdade, eu conheço. Eu entendo as formas, os volumes. Compreendo perspectiva. Sei várias maneiras para chegar no mesmo resultado, entendeu? Então, isso é possível. Então, assim, ou a pessoa que vem desenhando só o boneco de palitinho. É perfeito aquela pessoa. Vai começar do zero, literalmente. Eu adoro isso justamente. Que, assim, eu tenho alunos que vêm assim, ah, eu já desenho, né? E tem um traçado, assim, muito legal. Tem gente que faz umas ilustrações bacanas. Só que aí, eu vou, igual eu falo, o meu curso é muito técnico. Certo? Eu vou te ajudar ferramentas técnicas. Não é uma aula de criatividade. Igual eu falo, gente, eu vou dar ferramentas para vocês. Vocês vão aprender a utilizar. E, a cada passo, eu vou alternando essas ferramentas, né? Para outras técnicas. Para terem várias maneiras de se chegar, como eu disse, né? No resultado. Até o ponto que, ah, eu estou aqui no espaço. Eu tenho que fazer um desenho aqui de um objeto real. A gente fazia no curso tudo em pressa, né? Fazia marcações. Como que eu faço? Só que aí, você já tem, assim, aquela bagagem de conseguir situar aquilo no espaço. E compreender como acontece o jogo de luz e sombra. Os ângulos, né? Então, aí, ele fica. Você vai adaptar a sua vivência, entendeu? E a prática, né? Quanto mais faz... Mais é desenvolvido. Geralmente, é a partir dos 12 anos. Justamente pela essa fadiga que causa, né? Como a aula tem duas horas de duração, são duas horas de concentração, de imersão, né? E é muito engraçado. Porque, na verdade, a Valentina queria fazer aula com você desde que ela tinha sete anos. Você lembra o primeiro contato, né? E aí, ela viu seus desenhos e falou, ah, eu queria muito desenhar como ela. E aí, eu liguei para você e falei, não, muito novinha, não dá. Aí, com dez... Ela ficou, não, mas com dez anos... É muito engraçado, como é natural de algumas pessoas, né? Foi quando eu te mandei, né? Vê lá, porque ela fazia tutorial no YouTube. Sim. Ela via algumas coisinhas e ela desenhava, né? E aí, você falou, ah, traz ela para eu ver como é que vai ser, né? E deu tudo... E, realmente, ela vai e faz a aula o tempo todo. Sim, e agora ela já está completamente, assim, habituada. Até fala, assim, né? Que eu deixo lá o despertador para o horário, porque senão eu me perco. Vamos embora desenhar, né? Aí, a hora que eu falo, ele... Já terminou? Tipo, ou seja, aula de duas horas. Quando fala assim, já terminou? Passou rápido? Não foi ou não, entendeu? Conseguiu ter aquela concentração, está entregue ali, estar presente. Que eu falo que o desenho, as artes, de um modo geral, ela te obriga a estar presente. Sim. A desligar, assim, do resto. Porque se você não estiver, não vai ter o resultado. Muita gente vai procurar uma aula de desenho, às vezes, assim, não foi indicado. Achando que desenhar, aprender a desenhar, mágico. É uma mágica, né? E, na verdade, eu falo aqui, quando você entende como funciona o processo, aí se torna mágico, né? Você compreender como chegar. Sim. Que é bem aquela famosa frase, né? Confia no processo. A gente fala, gente, esse processo está difícil. É, e assim, aí tem gente, cada um tem um tipo de reação, experiência, né? Tanto que eu não faço aula experimental, porque se for só na primeira aula, eu volto ou não volto nunca mais. Porque, assim, tem gente que fala assim, nossa, que dor no corpo. Ou então, nossa, que cansaço, estou esgotada. Porque, assim, do início é muita informação e você readaptar, né? Que eu ensino a desenhar em outro ângulo, né? Não, assim, na mesa chapada, entendeu? A maneira de segurar os lápis, o material, vários materiais diferentes. Tem muita técnica mesmo por trás, né? É, você vai usar as duas mãos para ferir medida, conferir sem usar régua para ter uma coisa mais sensitiva e não tão dura, não. Geométrica, ficar com cara, né, de desenho arquitetônico. De assadinha mesmo. É, para ter uma fluidez. Então, assim, até briga, assim, a gente usa régua para fazer as primeiras marcações no modelo, ali, aí eu já até expondo a régua. Tanto que nem tem no material. Eu falo, não, vamos deixar o negócio fluir, né? Você aprender a ter o domínio, usar vários estágios de movimento do seu braço. São várias, assim, formas de... Novos estímulos que daí, assim, né? Cada vez é uma eureca e, assim, é um choque também, né? É um desgaste até, né? Eu falo, aí eu não deixo mais na questão do desenho. Porque a gente trabalha com técnica seca no desenho, né? Aí, então, eu não deixo nem encostar mais no papel. A gente não tem mais o toque da nossa mão, assim, com papel. Vai apagar, tem o... Como é que chama? O bigode, né? Que é a escova para o desenho. Que a gente... Tipo, eu usei a borracha. Eu não passo mais a mão, assim. Senão, eu vou borrar. Vou transferir suor para o papel. E não vou assoprar. Porque aí, às vezes, eu estou concentrada. Aí, vou... Fazer com criança que pega a folha e chacoalha, assim, para fora da mesa. O papel fica fixo numa prancheta. Então, ele está ali na posição. Então, ele se pega. Então, tudo isso, assim, você vai compreendendo e vai interiorizando. Até que aqui fique uma coisa natural. De primeiro, eu falo assim. Ah, é complicado agora, assim. Eu sofri, é cansativo. Mas depois, você nem vai ver mais. E você vai sentir falta. Não vai conseguir fazer assim, assim, né? Vai se adaptando. É, e assim... É um novo estágio, assim, né? É um gostoso para... Eu falo para o adolescente. Por isso que eu não pego as crianças. Porque, na verdade, elas precisam de uma abordagem diferente. Mais lúdica mesmo, né? Que é assim, o meu lixo já era mais voltado para o adulto. Entendeu? Para você chegar, ter resultado, resolver. Conseguir chegar no resultado sem também ficar uma coisa dura. E ser prazeroso também. Só que aí, como é um tempo mais longo, não era assim, rixa minha, cisma, nada. Mas eles não conseguem. E aí, eles acabam tendo uma quebra ali. Eu falo assim, ah, eu não posso desenhar. Cria uma versão, né? Pode bloquear, né? Ao invés de fazer o papel que deveria, né? Vai, então, assim, tem que ser uma outra abordagem. Não é que não aprenda, que não tenha jeito. Só de outra forma. E você também trabalha... Você faz as aulas, mas você também trabalha como artista mesmo, né? Sim. Você faz encomendas, então, quando as pessoas querem um desenho ou reprodução de uma foto, que eu já vi você fazendo vários, né? Acho que esse é o trabalho que as pessoas mais te procuram, né? É, tem muito, assim, de retrato realista. Aí, eu tenho minha produção autoral também, né? Minhas coleções, independentes, assim, a minha própria criação. E atendo também, faço... Retrato é o que tem mais procura, né? Geralmente, por essa questão afetiva, né? Vou retratar uma pessoa querida, presentear. Ah, e trabalho com várias técnicas, né? E aí, é retrato de pet, né? E assim, é variado. Tudo que a gente ama, a gente pode reproduzir, né? Então, assim, é bem diversificado, né? E aí, tem essas mil e uma vertentes e possibilidades, né? Hoje, eu trabalho sobre papel, né? Já pintei muito sobre tela, olho sobre tela, acrílico. Só que, por uma questão de logística mesmo, de espaço, que demanda, tempo de secagem, né? Aí, eu acabei optando pelas técnicas de papel, que, na verdade, sempre foram as minhas preferidas também, que eu tenho uma paixão por papel. Eu falei assim, a gramatura, textura, cheiro, cor, né? Tem tanta opção que é uma loucura, né? Então, assim, te permite muita exploração. E sempre, como eu te falei, o mercado, como todos os outros, né? Sempre tem uma novidade, um avanço. E sempre tem coisa nova pra você aprender, pra explorar. E pra poder estar, né? Se aperfeiçoando para repassar. Então, é muito gostoso. Mas a técnica queridinha, né? De hoje, assim, considerando os passos, é a aquarela, né? Aí, eu já trabalhei muito. Eu tive uma busca muito longa, de muitos anos, pelo realismo, primeiro em preto e branco, de grafite, né? Aí, assim, quando eu fui chegando, assim, no que eu gostaria, porque a gente sempre tem um objetivo, né? Aí, já, aquilo já se transformava numa outra, né? Carência ou outro desejo. E aí, parti pra trabalhar com carvão. Aí, fomos para o colorido, né? Giz pastel, são todas técnicas secas, né? Lápis de cor. Então, assim, não que eu tenha explorado tudo até o limite que eles podem oferecer. Mas explorei até o limite para mim. Bom, aí, aquarela também. Eu sempre dei aula junto. Já fiz outros cursos há muito tempo atrás, né? Eu sempre trabalhei em paralelo, que sempre teve gente interessada. Só que, assim, foi passando o tempo e eu fui sentindo a necessidade de alguma coisa para me desafiar, né? Mas, novamente, né? Lá, o que eu vou fazer? Aí, eu não sei se a questão atribua várias coisas, né? Passando o tempo, experiência, um outro olhar. O que eu falo sempre que é o olhar, né? O desenho, ele começa no olhar. Então, fui desenvolvendo, observando, ah, aquarela. Vamos experimentar. Porque não tinha, assim, pleno, ainda não tenho, né? Também, assim, o pleno absoluto domínio. Mas é uma técnica muito gostosa. Assim, que eu já exploro bem, mas que eu quero ir mais longe, entendeu? Aí, trabalhando bastante com o plein air também, que é a pintura ao ar livre, né? Onde você vai em loco. E aí, são desafios totalmente diversos do que a gente tem em estúdio e ateliê. Onde você tem todo o ambiente controlado, confortável, né? Preparado para você ficar. Quanto tempo for ali? Aí, cansei. Agora, eu paro. No dia seguinte, eu volto. A imagem está ali, né? Impressa. Ou no tablet, no celular, para eu estar reproduzindo. Ou dentro de casa, no objeto. E no ambiente externo, a gente não tem desconforto, né? Tem, aliás, o desconforto. É carro passando. Pessoas. Mulher das pessoas. Sim. Perguntando. O tempo mudando. Aí, é sol demais. Chuva. Às vezes, você não acha lugar com sombra. E a sombra da imagem que você está reproduzindo, às vezes, ela muda muito rápido. Aí, você já muda toda a sua referência, né? Então, é esse momento, assim, que está me instigando. É, e, assim, a gente vai percebendo uma mudança em geral. Tanto em sala de aula, assim, né? Dos cursos, quanto novas possibilidades. Antes, eu só trabalhava, até então, na verdade, com cursos regulares, né? Você fazia semestral, anual. Passava, né? O quanto tempo vai seguindo, desenvolvendo. E, hoje, eu já tenho também, quero ter a possibilidade dos workshops, dos, né? Das oficinas, dos cursos modulares, limitados, mas curtos. Por conta, até, dessa questão. É muito pessoal. A gente fala assim, nossa, quanto tempo dura o curso? Eu falei, não. Aí, você que define. Apesar de eu dar essa liberdade de quanto tempo você achar suficiente para você, ainda tem aquela que fala assim, ai, mas a gente precisa de um limite, né? As pessoas precisam ser de borda, assim, né? Sim. A gente não sabe lidar com a liberdade, né? Sim, falam, ai, não sei. E, realmente, tem gente que se perde, né? Naquilo, assim, nem evolui. Porque aí, fica muito solto. Eu falei, percebendo isso aí. Pretendo, agora, ter esses modulares, né? Fazer com temas definidos e prazo estipulado. Você faz desde os mais curtos workshops de um, dois dias, até um curso de um mês. Ótimo, né? Então, tem bem novidade aí pra 2024, então. Sim. Aí, os workshops de aquarela com a exploração de sensorial, do seu gestual. E aí, já é uma pegada de uma linguagem mais solta. Que o desenho, ele vai ser um amparo pra você direcionar. Mas aí, assim, você vai explorar muito uma liberdade. Que eu sinto também que... As pessoas têm uma reserva em se soltar, entendeu? Todo mundo é muito contido. Vou desenhar essa taça. Ela tem que estar perfeita. Se não estiver perfeita, não vai funcionar. Como aquela imagem que a gente faz da gente, né? Se eu não estiver perfeita, de acordo com o padrão que esperam de mim, eu não vou funcionar. E não é assim, né? Essa linguinha humana, né? Não é assim que funciona. Sim, tem várias, inúmeras formas de expressão válidas, belas. Que eu falo assim que a arte, ela não é embasada e consolidada no bonito, na beleza em si. Aí, assim, mas sim no belo. Que é alguma coisa que, como a gente falou antes de bastidor também, faz conexão, fala com você. Te instiga, te emociona, te provoca. Às vezes não pelo motivo que o artista quis, mas te alcançou em você, né? E tem algum artista que te inspira? Escola artística preferida, assim. Que sempre me tocou. Até foi tema da minha especialização no meu trabalho de conclusão, né? Foi o impressionismo. Que eu trabalhei em cima, assim, do uso da fotografia, como referência ao trabalho do artista. Porque o surgimento da câmera fotográfica coincide com o período impressionista. E norteou, mudou toda a maneira deles trabalharem também, né? Então, assim, sou muito fã do Renoir, né? Porque eu sempre gostei daquele... Acho que vem o lado fofo e zen, né? Dessa leveza com que ele retratava, assim, crianças, mulheres. Sabe? Essa delicadeza, né? Uma leveza, aquilo lá, assim... Eu adoro, né? Aí, Van Gogh... Que já é mais agressivo, perturbado, atualmente. É, aquele movimento, assim... Essa maneira dele expressar, né? De se expressar, infelizmente, muito incompreendida. E não teve acompanhamento adequado, até psicologicamente, né? É doença mental mesmo. Sim, que não tem um fim legal. Mas são dois, assim, que me tocam, né? Eu gosto bastante. Aí, vivos hoje, nossa, tem muita gente boa. Tem um desenho... Tem... Eu não sei, assim, a nacionalidade dele. Acho que ele é americano. É o David Kesson. Ele faz, assim... Nossa, você tem umas coisas incríveis, né? De desenho e pintura, assim, com modelo vivo. E aí, tem os aquarelistas, né? Que a gente tem muitos brasileiros que são maravilhosos, né? É mesmo. Nossa. E não é uma questão divulgada, né? É, eu falo assim... Que pra gente ainda tem um pouco, assim... Ainda não chegou. Sempre atiço meus alunos dizendo... Olha, gente. A gente tem uma ferramenta maravilhosa, internet. Vamos usar ela de uma forma adequada e vantajosa, né? Faça pesquisas sobre, né? Ah, você gosta de aquarela? Aquarelistas. Aquarelistas brasileiros, né? Aí... Até pra ver que tem muito artista bom também aqui. E é, assim... Tá muito em ascensão em qualquer essa questão, sabe? Assim, de... Da sua espontaneidade, do traço. Aí, brasileiros, né? Tem o Renato Palmucci. Eu tô até fazendo um curso com ele de atualização, né? Nossa, é muito incrível. Eu descorrei. Nem moro no Brasil, mas é brasileira. Uma referência, assim... Pra aquarelista, né? Tem o Álvaro Castanhe, Pitu Campos. Nossa, é muita gente boa. Mas é muito... Muito vasto. É vasto. E, assim, de referências... Que é o gostoso da referência, né? Que você não vai... Copiar esse é outro aspecto. Você não consegue copiar ninguém lá. Nesse aspecto de aquarel. Você fazendo aula com alguém, você vai ter a sua própria linguagem. É respeitar a sua letra. Lembro dessa... Dos artistas aí. Eu sempre menciono. Eu gosto muito, até de uma das artistas de pintura, é a Frida. Eu menciono ela sempre nas palestras. Fora questões partidárias e tudo. Ela foi uma mulher muito à frente do tempo, muito revolucionária. E a questão dela pintar alto o retrato dela, a história toda sofrida dela, né? Nossa, muito densa, né? São obras muito... Carregadas de muito conteúdo emocional mesmo, né? E se a gente acompanha a carreira dela, você vê as fases mudando, né? Então, a época do colete que ela usava. Sim, muito amor. Depois dos abortos que ela teve. Então, ela retrata muito isso, né? E essa questão que você falou, porque ela tinha um espelho no teto, né? Que o pai dela colocou. Desde o hospital, né? Então, essa questão de ver, né? Era ela, mas com um olhar todo diferente. Como ela se via mesmo, né? Não só do reflexo ali na imagem, né? Então, como artista, eu adoro. E aí, por ser todo esse movimento dentro do feminino, né? Eu sempre cito ela. As pessoas falam assim, mas eu nem sabia o que ela fazia. Por que tem sempre a pintura dela, né? E a sobrevivência, ela é o autorretrato dela. Ah, é ela. E ela só se... Era só o autorretrato mesmo, né? Você já viu sobre a justificativa dela? Dela se pintar, né? Que é o assunto que ela mais conhece, né? Só ela conhecia, né? Que só ela podia expressar e que ela tinha autoridade pra falar. E precisava ser mostrado mesmo. Que você tenha muito sucesso. O PVA tá aqui de portas abertas pra te receber. Se você fosse deixar um conselho pras pessoas que às vezes estão aí. Ai, meu Deus, me identifiquei com a Lívia. Acho que tem uma artista aqui dentro de mim também. Qual seria o seu conselho pra essas pessoas? Vou investir nisso. Investir em todos os sentidos, assim, como você puder. Não grandes fortunas, mas o seu capital interno, né? Ter coragem, encarar e assumir aquilo. E ter paciência, lógico. Porque não é uma caminhada glamourosa, né? Assim, só de altos tem muitos baixos, muitos, né? Aí, assim, mas... E vale a pena se faz sentido pra você, né? A gente tá todo mundo aqui lutando, buscando, tentando ser melhor de alguma forma. E também ser a contrapartida, oferecer alguma coisa, né? De qualidade, pra poder ter um retorno pra cana também. Fazer esse mundo um lugarzinho melhor e mais colorido, né, Lívia? Obrigada, entendeu? De nada a ver. Bom, este foi mais um episódio do PVA Entrevista. Hoje com a Lívia Carvalho. Se você gostou desse conteúdo, lembra que você pode compartilhar, você pode esparramar esse conteúdo pra todo mundo. Se inscreva no nosso canal, isso é muito importante e faz a diferença pra nós. Até o próximo episódio.